Olá, eu sou o Marcos e esse é o Centésimo na Mesa, que são vídeos sobre jogos de tabuleiro moderno. Como se só isso já não fosse suficiente para comemorar, nós também aqui no canal alcançamos 1.500 inscritos. Passamos a meta dos 1.500 inscritos, então nós temos dois motivos para comemorar. Então, nessa comemoração, quem ganha é você que nos assiste. Então, nós da Gong, em parceria com o Pitas, Pita, grande amigo Miguel, abração para você, ok? Cedeu três jogos para a gente sortear agora nessa grande comemoração. São Boi Bebum, opa, de ponta cabeça aqui, Boi Bebum, Ecoflux e o Warzul, ok? Então, os três jogos são oferecimentos do Pita para você que nos assiste. Então, como você faz agora para poder ganhar um desses três jogos que a gente vai sortear? Primeiro, você tem que estar inscrito no canal aqui da Gong. Segundo, curtir a página do Pita no Facebook. O link vai estar na descrição do vídeo. E terceiro, compartilhar publicamente este vídeo na sua página no Facebook. Rápido e fácil, ok? Agora, duas ressalvas rápidas. Primeiro, para compartilhar este vídeo e eu poder saber quem compartilhou exatamente, como você precisa fazer. Você vai na página do Facebook da Gong, vai no vídeo lá na postagem deste vídeo, compartilha através este vídeo, porque lá eu consigo ver todo mundo que compartilhou o vídeo. E eu vou fazer ali este sorteio. A segunda ressalva é, se você é menor de idade, o Facebook não autoriza que você compartilhe publicamente. Portanto, ok? O que você precisa fazer é pedir para alguém compartilhar por você. E essa pessoa vai ser sorteada, vai entrar na lista de sorteio e se ela ganhar, está aí, você ganhou, ok? Menor de idade não tem como participar dessa forma, porque o Facebook bloqueia isso para os menores de idade. Então, para você não perder isso, é assim que funciona, ok? Pede para alguém te ajudar compartilhando este vídeo em seu nome, tá? Bom, e aí este sorteio, até quando vai? Vai até dia 27 de agosto deste ano de 2016. Então, você tem praticamente um mês inteiro aí para participar do sorteio e compartilhar isso aí. Aí acontece, dia 27 de agosto, a minha noite encerra. Eu vou numerar todo mundo que compartilhou lá, curtiu a página do Pita no Facebook e está inscrito no canal. E no dia 28 eu farei um vídeo com essa lista e irei sortear. E aí o que nós faremos? O primeiro sorteado ele vai entrar em contato e ele vai poder escolher um dos três jogos aqui. O segundo sorteado vai escolher um dos dois jogos que sobrarem e o terceiro sorteado vai ganhar aí o que sobrar, ok? Bom, é isso aí. Obrigado Pita pelos jogos. Obrigado a vocês que assistem o canal e continuem assistindo também. E quem sabe a gente não alcança logo em breve, tem uma meta de 2 mil inscritos, 200 vídeos também e a gente não comemora de novo com novos sorteios. Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo, até mais e boa sorte para vocês. Valeu!